tchau mamãe fala rapaziada aqui ó tchau meu velho e galera hoje vamos levar o meu filho e a minha mulher para andar de jipe a primeira vez eles nunca andaram com jipe na vida deles acho que não né não de jipe não né nem tu né neném é não também não eu já tive trolley galera ela já andou com a ranger também de trilha né mas com jipe não jipão tá lá quer ver o jipe neném também tu não viu ainda vamos lá vamos levar a escolar um rolezão galera já que eles nunca andaram de jipe e aí o que que achasse legal não nunca andasse da cor do teu jipe né olha o que que o pai instalou no jipe essa tolda essa capota vai ali senta ali que eu tô bota no teu colo e vai no colo da mãe eu posso ligar não esse daí tem que cuidar para ligar mas eu deixo espera aí espera o pai chegar vamos dar aquele rolezão galera vai lá vai lá liga para lá e não para cá para cá e vai força e nada de pai liga é muito pesado isso é pesado não é igual carro o vidro tá meio sujo galera mas acho que vocês vão conseguir enxergar alguma coisa né vamos lá e olha aqui ó abertão aqui ó o capotinho ficou legal né não tem porta não tem ainda mas ele comprou já vai trazer para mim instalar mas tem bastaria que anda sem porta e eu já gosto mais sem vida eu botei no teu carro e aí a igreja são pesados e aí cara legal da dívida vamos embora vamos fazer o que e aí 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 Você vai na trilha da Petty? Você está onde vamos? Você vai na trilha da Petty? O barulho de quê? Parece um fuxo, cara Tá dando um recombone Tu e o voo vieram fazer trilha aqui com a cabineira do voo? Ficou legal? Puxa o seu burro acesa em cima Está lá em cima? A gente vieram de noite ainda, né? É de noite O pai de um sapo 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 Não sei, tem um sapo Não sei, tem um sapo Não sabia que era uma salada É, é bem pesada O pai de um sapo 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 Mano, o pai de um sapo O pai de um sapo O pai de um sapo Não sei, tem um sapo Seja um sapo Um sapo Eu vou mexer nesse escapamento, tá vazando compreensão, por isso que ficou um barulho de fogo aqui É, o barulho é que você acha que eu não é? É que ele tá vazando? Oi, mas eu gosto, eu gostei, pai, eu estou gostando do vídeo Gostasse? Gostei É legal, né? Ó, eu vou ver aqui com a cabanete Vou ver nessa banda Ó, minha patina cara É, aqui nós vamos voltar, porque aqui tem muita lama, tá? É grande a trilha, né? É Vamos virar a volta, cara? Voltar? Porque aqui começa a lama, o pai não vai passar na lama O jipe tá limpo, né? Oi Vamos lá no sítio, vamos no jipe Vamos lá no sítio? Sim Vamos Eu quero brincar em jipe Tá, fica ali Não Chegamos onde começa a trilha de verdade, né galera? Que é aqui, ó Mas obviamente aqui eu já vou voltar Se não eu vou sujar o jipe Até porque o jipe não é meu, né galera? Então Vim mesmo pra andar Testar a tolhinha, como é que ela fica aí no vento Mas eu acho que ficou bem firme, até agora não afrouxou nada Eu acho que a tolhinha ficou boa Que eu instalei no último vídeo E é isso aí Agora bora voltar lá pro meu sítio Bora voltar, rapaziada Tem que mexer no carburador dele também Tá dando excesso Mas é uma trilha pesada aqui Meu Deus É um carro preparadíssimo com guincho pra passar ali Aham Já De uma vez que eu passei eu tinha o meu troller ainda Eu e o Johnny passamos a noite sozinho Deu umas três ou quatro guinchadas O legal do jipe é isso aqui, ó O cara pode ir olhando a roda Não é que é legal olhar a roda? Já O jipe é legal, cara O jipe é legal, né, cara? Não, cara Acendei a luz O pai acendeu? Porque tá ficando de noite, né, cara? Aí tem que ligar a luz Vamos Isso aqui deve dar um vento, né? Tá, tá, Diego, tá bom A luz Vamos lá. Ele é bem reduzidinho esse jipe, ele é bom de andar? É. Mas é duro, né? Ah, é duro? Mas esse aqui é normal do jipe. É bem duro. É bem duro. Mas é cansativo então trilha com esse aqui, né? É. É que esse aqui não tá preparado pra trilha, né? Esse aqui é o jipim todo original. A trilha tem que investir bastante nele aí. É igual do teu BMW, mas daí é pra... É de jip também, né? Qual? É. Mas o do Jeff já tem motor AP, já freia disco, já é. Oi? Hoje tem o primo? Tenho. É mentira, né? É. 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 Olha o painel, tá nos dois. Não, não vou quebrar. Não, não vou quebrar. Não, não vou. 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 Eu vou botar ele na garagem, né, cara? Sim. Quer descer? Pode botar ele na garagem? Tem que tomar e te pega. com descer? Eu vou botar ele na garagem. Meu pai, meu pai, meu. Vem! Chegamos, jipinho guardado na garagem. O que é a chaça do jipão cara? Top. Chaça top? Sim. Quanto? 10 mil. 10 mil? E gostasse do jipão? Bem legal. Diferente. É diferente né, ele é meio da uma canseira andar com essa direção. Eu imagino. Ele não é hidráulico. Oi? Você tá lá na mini moto? Não dá cara, tá tudo quebrado isso aí. Tu e o escapamento né? Bom, então é isso aí galera, vídeozinho rápido aí, só dando uma voltinha com a minha mulher e com o meu filho de jipe. Eles nunca tinham andado de jipe antes né Neném, tu nunca andou de jipe né? Não. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça galera de deixar o like, quem não é inscrito se inscreva no canal, esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, tchau. Tchau.